Meu amor, eu lhe juro Que não queria muito mais, muito mais Se eu gostou da terra samba Os momentos felizes não estão escondidos Tequila do Skank O Jack Tequila Ai que medo, Gilberto Como que medo? Agora é a decisão Agora é a decisão Vocês é que vão decidir Você vai somar com os 90 dele os seus pontos Ela soma com os 95 deles Então a decisão na voz das meninas Você vai decidir agora o programa inteiro Se você for bem, vocês ganham Maestro, pra menina Bandi, 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 bandi Desenvolvindo o pub Everything and fun to play by night Oh yeah, oh oh Seu nome é Jackie, Jackie, oh oh Tequila Mãozinha pro lado e pro outro Acabou Olha a coreografia, tá lindo Show de bola Essa é a minha cantora, Elie Roche Arrebentador Jack foi nascendo uma cabana em Noah, Noah Sol no torrente, na pele, na boa Seu pai cruzou uma, duas filhas na canoa Coco pra beber e leite de lioa Jack, uma menina tão bonita que em viagem de avião Hálito de bicho em dois olhos de amêndoa Vaca cadela, macaca e gazela Linda, toda, toda linda ela Toda beleza se reconhece nela Jack, tequila, poca, cola e água Égua, língua, míngua, minha mágoa Oh yeah Uhul, não é possível Acabou? Tô louco Tequila 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 Oh Jack, ele me me ciê, oh Tequila Teu nome é Jack, Jack, oh Tequila Oh Jack, ele me ciê, oh Tequila Vamos saber, vamos saber, vamos saber Isso é um show Oh Jamile, vem aqui Jamile Quanto é que cê acha, quanto é que cê acha, quanto cê fez? Eu acho que eu fiz E você, Ellen, fez quanto? Se ela fez 65, eu fiz 30 30, cê acha que cê cantou mais ou menos que ela? Menos Você acha que cê cantou mais ou menos que ela? Igual Então, já vamos? Ah é? Então, Ellen, presta-nos ver quantos pontos você fez Atenção Brasil, Ellen Rossi, time 2 Ela fez, mostra, 90 pontos Time número 2 com 180 pontos Agora que eu quero ver Meu ar fraco Você interpretou, cê não Jamile Porque você fez Oi, 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 oi Havana Peneiroz Em um minuto depois do intervalo A decisão do desafio dos artistas Terra, boa noite Brasil O céu, o mar na terra Boa noite Brasil Do meu lado direito Time número 1 de Reinaldo, Jamile, Rúbia e Mário Do meu lado esquerdo Rick, Renner, Renatinho e Ellen Roche O placar parcial do Karaquê do Leão é este Time número 2 Do Rick, Renner, Renatinho e Ellen 90 mais 90, 180 pontos O time número 1 95 do Reinaldo e mais Hã? Se tiver mais Quanto você acha que você tem? Quanto você acha? Vai dar mais ou menos que 86? Gilberto, eu não tô querendo ser... É menos Você acha que ela vai tirar mais ou menos que 86? Se ela tirar 86, ela ganha Se ela tirar, perde Lembrando, tem, tem, tem 2.600 O time 2 tem 2.400 Vale 1.000 reais a prova É o programa É de 86, mais de 86 86, 86, 86 Vem, vem Jamile, vem Vai, 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 vai 89, ganhou! Goal! 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 Para o time número 1 180 para o time número 2 1.000 reais para o time A área do time 1 do Terra Samba 3.600 contra 2.400 do time 2 Senhores telespectadores, muito obrigado Na sequência, o Jornal da Noite é da banha